A Prefeitura de Nova Lima, na Grande BH, terá que readmitir 120 servidores que haviam sido exonerados no fim de semana. De acordo com a decisão do Ministério Público, o município deve demitir os funcionários comissionados antes de mexer no quadro de concursados. A categoria segue de braços cruzados. Na segunda semana, a greve tem apoio de boa parte da população. Tem que ir atrás dos direitos deles, né? Deve-se cortar a folha dos mais altos, não dos mais baixos. Tem que correr atrás, como é que o trabalhador fica sem trabalho. Segundo o sindicato, mais da metade dos servidores continuam parados. As escolas, por exemplo, permanecem sem aulas. Nesta, portão trancado. Numa outra, apenas o pessoal da limpeza trabalhava. Se por acaso acabar, falar assim, amanhã começa, a escola tem que estar limpa para os alunos, né? A decisão de manter a greve foi tomada nesta quarta-feira, em que a prefeitura foi notificada pela justiça para reintegrar os 120 servidores concursados que estão em estágio probatório e foram exonerados. O argumento do município é corte de despesas. Alisson é um dos funcionários e aguarda ser chamado de volta. A gente espera que essa comunicação seja dada às claras, oficialmente, se possível até no diário oficial mesmo, para dizer que isso não vai acontecer e que outras medidas ele vai buscar para que a crise possa ser atenuada. Também a pedido do Ministério Público, a justiça determinou que a prefeitura apresente em 48 horas documentos que comprovem os gastos com os servidores para saber se a exoneração dos concursados era mesmo necessária para enxugar a folha de pagamento e se adequar à lei de responsabilidade fiscal. De acordo com o sindicato da categoria, a greve também continua porque falta transparência nos cortes que estão sendo feitos pela prefeitura. Fala que corta uma coisa ali, que corta aluguéis, que corta secretarias, que corta comissionados, mas não se comprova nada, não se mostra nada realmente. E a prefeitura não sinaliza nada e não está aberta a negociar. O prefeito se recusa a dialogar com a categoria. De acordo com a prefeitura de Nova Lima, os 120 concursados já foram reintegrados. A prefeitura afirma que demitiu 140 funcionários comissionados e que atualmente ainda há mais de 250, além de 131 contratados temporariamente trabalhando na administração municipal. E ressalta que todas as medidas são para cumprir a lei de responsabilidade fiscal e evitar o agravamento da crise financeira da cidade.